Olha, eu quero fazer uma reclamação, que consertou aqui esse barranco que caiu aqui perto de Siribim Colonial, aqui no BR281, fez uma merda danada na entrada do sítio aqui, são três terrenos que tem aqui, entrando aqui para a lagoa, que chama Custódia. Olha, a prefeitura, eles não arrumaram, a prefeitura, a maior dificuldade do mundo, arrumou para mim, eles pegaram, fizeram a canareta para ele não ter remissionado ali, aí colocou um mundo de terra aqui, trapalhou a água toda, foi comendo tudo lá para baixo, e a entrada para o asfalto aqui, que foi elevado, nós não temos acesso para entrar na BR, do lado de baixo, é perigoso por causa da curva. Eu vou entrar na justiça, essa empresa, não arrumar isso aqui, eu quero o arrumado, porque eu fui atrás da prefeitura para arrumar e arrumou tudo. Aquele, aquele, a entrada ali, aquela porteira do Fusca, é de quem, Ricardo? O carro é meu, ali é de Siribim Colonial, que é dona ali, dessa propriedade ali, e o outro ali é do falecido Joaquim Tomé. Vocês estão ilhados aqui com essa situação? Ilhados, galera, aqui não tem jeito de passar, como é que eu vou passar com o carro aqui agora? O local aqui é BR-381, que é Longo, 321 Nova Era ou Antônio Dias? Nova Era, Nova Era. Agora, nós temos que ir para Lanião, que eles arrumaram, esse carro que caiu, ele pensou, o nosso carro que estupou. Quantas propriedades que tem aqui nesse local? Três propriedades, três propriedades. O pessoal tem acesso para torres aqui, para energia elétrica, telefone, um punhado de coisa que está para trás aqui, e eles precisam ir na estrada aqui. Ó, é. Dá para a gente ver a propriedade de vocês por aqui? Ó, a via é a última lá. O Bruno talvez você consiga, mas está muito distante aqui no filme. É aqui que o senhor Evalir, o senhor Evalir até entrou na justiça aqui, por causa de cerca, aqui que é bem pouco. De quem que é essa propriedade aqui embaixo? Evalir. Essa primeira que o senhor está vendo? É. É só Evalir, a primeira propriedade que o senhor Evalir, o outro é do Serginho. Essa aqui embaixo, que é a próxima à estrada. Esse é só Evalir, ué. É só Evalir. Então as pessoas aqui não estão podendo sair por causa dessa entrada? Ué, como é que está aqui? Grava aqui para você ver aqui, ó. Tem muita lama, já foi mostrado aqui no início. Entendeu? O trem não tem como, não. O trem atola tudo. Antes não, já colocou o material ali, o material ali com brita, da varta, direitinho, arrumou tudo. E esse zero, um mundu de terra ali, em vez de tirar a terra, fazer a canareca dos laterais ali, não. Ele simplesmente montou a terra para a água, não desceu e não adiantou nada. Lavou tudo, acabou tudo e ficou esse mundu aqui. E a entrada que tem lá é perigosa, porque quando a gente entra com o carro lá, já tem carreta em cima da gente aqui. A entrada nossa é aqui onde ele fez esse acesso aqui, ó. Comeu tudo aqui, ó. Como é que é o nome do senhor? Geraldo Buena. Isso aí, senhor Geraldo. Não está registrando aqui, mostrando o quilômetro 3, 2, 1 aqui em Nova Era, pessoal. A indignação aí do senhor Geraldo para a entrada dele aqui. E esse vídeo aí vai chegar às autoridades aí, né? Se morrer o mar, eu vou entrar na justiça rapidinho. Comigo não tem conversa, não. Eu tenho um cunhar de gente que é capaz de trabalhar para mim. Tem que procurar os direitos, né? Sim. Então fica aí, pessoal. Fui procurado aqui pelo senhor, fazendo esse desabafo dele aí sobre a entrada aqui da propriedade dele. E a propriedade dele é onde está passando esse caminhão azul aqui, ó. Bem aqui, ó. Depois você virar o anel, mas que estupou, só fez a norma. Olha que situação. Isso foi depois da chuva, né, senhor Geraldo? É, tinha que arrumar tudo. Não, agora, depois de colocar a chuva aqui, porque vocês eram a cagada tudo aqui. Foi fazer a canaleta aí, ó. Para atravessar a água de lá, ó. E muito ouro terra. Fica até o lugar aqui, ó. Fica essa merda aí, ó. Então tá bom. Tá registrado aqui, então. Tá joia. Tá joia. Obrigado, viu? Então é isso, pessoal. Finalizar esse vídeo por aqui. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Um abraço para vocês aí, professor Geraldo e a comunidade aqui.